No Play 2 eu jogava muito o PES Eu tinha uma alocadora naquela época e a galera jogava mais boba patch O pessoal jogava mais boba patch na alocadora Mas eu gostava mais do PES Pro Evolution só serve Eu lembro que você deu uma comentada Você tinha colocado uns consoles lá, não foi? Sim, sim, acho que foi em 2013, 2015 Mas em 2018 também eu tentei voltar Acho que depois que eu fui aí, talvez Não, foi um pouco antes Foi um pouco antes, eu acho Eu tinha tentado voltar, mas estava meio fraco aqui pra mim Acabei desistindo Por causa da evolução do celular O hype do Free Fire naquela época Estava crescendo muito O acesso ao celular é muito fácil também E acabei desistindo Foi um pouco triste pra mim, sabe? Porque tem aquele calor humano, né? É Minha adolescente, minha criança também Aí Acabou um pouco Acabou um pouco das amizades, dos amigos Aí Estava exposto solitário de novo Tinha resenha Tinha resenha também Como eu era locadora, né? Aí tinha resenha da segunda-feira, né? Campeonato brasileiro A gente conversava sobre o campeonato brasileiro Jogava bombapete Trocava suas ideias, né? De jogo Era bem Era bem legal, sabe? Era tipo Era tipo Não era um bar Mas era um lugar que A macharada trocava Assuntos sobre futebol, né? Ali jogando Era a hora de se reunir ali, né? Interagir o pessoal, né? Sim Sim Mais na parte do futebol, né? A gente jogava futebol e A gente comentava sobre os jogos do brasileiro, né? A classificação e tal, assim Bons tempos, né? De locador Agora sim, né?